O convicto com razão e fé ele bate e faz bateu e é gol venceu o goleirão bola na casinha é gol bola no fundo do gol bateu e fez não comprometeu lavou as mãos bateu e é gol Caio bateu bem com confiança foi lá cobrou e fez bateu pro gol tá lá dentro bateu pro gol joga a luva goleirão pega o goleiro na confiança ele faz a parte dele é agora ou nunca pode ser a cobrança decisiva é agora bateu gol acabou gol 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 gol